Eu sou teu anjo, a mim. Ó, Cristiane Oliveira tá me escrevendo, pedindo pela vovó Flora Gomes, de 84 anos, 84 anos. Cristiane, tô rezando por você, pela sua vovó, meu anjo. Quem mais tá pedindo? Minha ex-sogra, ela se chama Marinalva, Marinalva. E, Dalsides, reza por mim, pelos meus filhos, filhas. Rezo, é a Bruna. Bruna, tô rezando por você, pela sua ex-sogra. Aqui, ó, Dalsides, peço pelo meu pai, Luiz, ele está com câncer, estado avançado. É a Soraya que tá pedindo. Soraya, eu vou rezar por você, sim, e pelo seu papai, Luiz, daqui a pouquinho. Eu tô vendo aqui também, Dalsides, estamos passando por muita turbulência. É a Adriana Faria. Adriana, eu vou rezar por você também. É, Valde Meryton Carvalho, também tá pedindo orações. Quem mais? Leila, Leila. Dalsides, tô pedindo orações, que Deus abençoe. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar agora um testemunho? Olha esse testemunho. Uma telespectadora, ela se chama Nair. Ela descobriu um problema de saúde e ela se apegou na fé. E ela começou a melhorar, melhorar, melhorar. Olha essa história de vida, de luta, de fé. Acompanha. Meu nome é Nair, eu moro na região de Osasco. Recentemente, eu fui fazer um exame de rotina. Realizei o exame, levei pro médico. Aí, ele descobriu que eu estava com uma proteína no meu organismo. Porém, já num estado bem avançado. Segundo ele, na medicina, não tem medicamento pra isso. Com cinco meses, eu repeti os exames. E ele falou que não tinha o que fazer. O que eu vou fazer, eu vou passar a senhora pra outros médicos. Inclusive, um professor de medicina pra lhe acompanhar. A senhora me retorna com cinco meses. E vamos ver como é que vai estar. Aí, eu comecei todos os dias. Já fazia a novena, Maria passa na frente. Continuei fazendo. E voltei com cinco meses pra levar o resultado de mais um exame. E aí, já com as novenas, pedindo todos os dias. O médico me disse que tinha baixado. Mas eu ainda corria risco, porque era muito alto, segundo o médico me falou. E eu não podia ficar com essa proteína. Com seis meses, voltei novamente, que foi agora, recentemente, que eu passei. Não só com o meu médico, com uma equipe, inclusive, de médicos, estagiários, professores. E, pra surpresa dos médicos, essa proteína caiu pra 14. Então, eu ainda tenho proteína no meu organismo. Mas eu já não corro mais o risco de vida que eu corria. Segundo o médico, meus órgãos poderiam paralisar a qualquer momento. Graças à Nossa Senhora, eu agora já não corro mais esse risco. Mas eu tenho muita fé que a mesma Nossa Senhora que tirou de 200 pra 14, ela vai chegar a zero. Por mais difícil que seja o seu tratamento, a sua vida, a sua rotina, confie em Deus e Maria. Porque com Deus e Maria, tudo pode ser mudado na nossa vida. Não só na minha, na vida de qualquer ser humano. A rede de vida, ela mudou tudo na minha. Hoje, com a rede de vida, com a programação da rede de vida, mudou a minha vida, mudou os meus pensamentos, mudou as minhas atitudes. Eu quero te dizer uma coisa. Nada nessa madrugada vai ser mais forte do que o amor de Deus por você. Nada. Nada nessa madrugada vai ser mais forte do que a certeza de que tudo aquilo que você plantou de bom, valeu a pena. Hoje, eu sou feliz por causa da rede de vida. Antes, eu não sabia o que era a felicidade. Porque antes eu não tinha um mundo. Hoje, eu sou feliz com a rede de vida. Que lindo, meu Deus. Vamos fazer assim, ó. Conta pra alguém que tá precisando, sabe, se encontrar com a rede de vida. 11h e 15h da manhã, eu tô aqui pela rede de vida. Todos os dias, de segunda a sexta. 4h e 15h da tarde, tô aqui pela rede de vida. Meia-noite, braços abertos. Hoje, por exemplo, a meia-noite, eu vou estar de braços abertos, te esperando pra rezar por você. Naíra, que deu esse testemunho lindo, por você agora o Brasil inteiro reza em ação de graças. Deus, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu acabo de receber agora os nomes das pessoas que pedem pra ser consagradas ao coração de Nossa Senhora. Eu me aproximo dessa imagem e eu vou ler os nomes. A Maria Auxiliadora de Lima. Fê dos Reis Moraes Corrêa. Valéria de Oliveira Pombo. Marilene Costa Gomes. Genesi Ernasque. Maria José Teixeira Rosa. Maria Helena Gonçalves Mogi. Tânia Maria Soares da Silva. Cristiane Santos de Miranda. Maria Alvarenga Portela. Juliana da Silva Augusto. Vera Lúcia Fonseca Costa. Olga Pioto Mendonça. Marli Ferreira dos Santos. Dinalva Ribeiro Silva. Sebastiânia Fernandes da Silva. Gilmar Rocha do Nascimento. Esses nomes e também os nomes de Maria José Teixeira Rosa, Maria Nitércia Mantovanelli, Ana Cecília Luiz Camacho Abreu, Vilma Romito Freire, Deurides Rodrigues da Costa, Tânia Maria Soares da Silva, Cristiane Santos de Miranda, Sandra Martins, Cia Maria A. Com, Miraldina de Oliveira Santos, Luísa Barros de Paiva, Norma Esvando Santos. Todos esses nomes sendo consagrados ao coração de Nossa Senhora. Os novos benfeitores da Rede Vida. E eu quero também colocar o seu nome. Você que nesse momento está dizendo, Alcides, eu estou precisando. Me fala, me fala qual é o seu nome. Você que está em casa agora, vai falando o seu nome, que Nossa Senhora te ouve. Jéssica Ribeiro, eu sei que você acabou de escrever para a gente, está precisando de oração, está passando por um momento difícil. Rosa Santos, estou rezando por você, filha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente. Passa na frente do meu trabalho, da minha casa, da minha família. Passa na frente, Mãe. Passa na frente dos meus relacionamentos, da minha fé. Passa na frente, Mãe. E eu vou pedir nesse momento que no seu coração tenha apenas uma coisa. Paz, paz, para você enfrentar as lutas de cada dia. Com amor, com serenidade, a ternura de Nossa Senhora, acolhendo você agora nos braços, dizendo, coragem, meu filho, coragem, minha filha. Mãe aparecida, minha vida em cada oração, quero repousar em teu corpo, entregar em teus braços, meu canção. Tudo certo? Vamos ver aqui quem vai ganhar esse presente aqui, esse terço lindo. Olha aqui, vamos ver esse nome. Ô, meu Deus do céu, você que está em casa, Inês Neuza da Silva Couto. Inês, obrigado por entrar em contato com a Rede Vida. Se por acaso, você que está em casa agora, e já entrou em contato com a Rede Vida, meia-noite tem mais terço, mais presente. Obrigado, de coração. Ó, o programa terminou, mas eu quero que você saiba, todos os dias eu vou estar aqui, para ser a sua companhia, 11h15 da manhã, 4h15 da tarde, meia-noite, esperando você. Fica na paz. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho